E aí padrinho, bom dia pra vocês Galera, estamos começando mais um vídeo aqui Nós vamos levantar essa peça aqui Vamos mandar ela lá pra cima Nós terminamos o pré-asse, como vocês viram aí Então nós vamos mandar essa peça lá pra cima E aí galera, estamos movimentando aqui o encomizador Pra nós jogar de cima do pré-asse Jogar lá de cima do pré-asse Tô fazendo o serviço aqui hoje Eu vou tirar essa peça Pra soldar Hoje é o dia de hoje É sextou galera, sextou galera, sextou A gente tá dentro do forno da caldeira aqui Essa peça aqui é um componente da grelha Vamos jogar aqui o encomizador O encomizador ali Olha o operador Jogar a peça Galera, vamos jogar a peça em galera E aí galera, eu vou montar esse encomizador aqui em cima Aqui galera, daqui a pouco eu vou mostrar ele pronto pra vocês Valeu galera Galerinha, tô subindo a pecinha aqui 7 toneladas Um gastinho de 50 toneladas aqui Encomizador Estou finalizando essa caldeirinha aqui Já escreve no canal aí Já pra dar uma força pra nós Segue nós no Instagram Fica longe da peça Você pode ficar mais longe Tá debaixo da peça Galerinha, subindo a peça aí galerinha Na peça aí galerinha Nossa, meu Deus do céu que dá tudo certo Não estou muito perto do que nós pensaram A peça vai aqui Não dá só de 50 Peça que pega 7 toneladas Acaba daquilo ali Viu de que ele tá Ele pega Suponto até Até 20 toneladas Aí galerinha, ó O economizador já tá no lugar já De cima do pré-azão aí, ó Prontinho aí Graças a Deus, deu tudo certo E pra você inscrever no canal aí Tem, ó Tem Tem trampo direto aí, hein E galerinha Obrinha aí, galerinha, ó Peça no lugar lá De boa Boa tarde galera Nós estamos numa atividade aqui Que vocês viram aí Que vocês viram aí A peça subindo A peça tá no lugar já Vou mostrar pra vocês aí A peça tá no lugar O senhor do pré-azão aqui Que vocês viram a montagem O menino tá soldando a peça pra moé ali, ó Ainda estão aí de 50 toneladas Tudo no jeito Inscreve no canal aí Que tem mais vídeo todo dia aí, viu Beleza? Fica com Deus E galerinha, peça no lugar aí E aí galera Peça no lugar aí, ó Darxinha aí Aprovada aí pela equipe Soldador lá fazendo a solda Inscreve no canal nosso aí Pra ajudar Fortalecer Beleza? Valeu galera Fica com Deus Uma bota pra estralar, padrinho Pra estralar um pouquinho Mas já foi Nós fizemos aí, ó Especializado em montagem de caldeira Montagem Fabricação Montagem de caldeira E manutenção de caldeira Essa é a minha área, entendeu? Na montagem Fabricação E Tudo é essa Especialização aí, ó Beleza? Segue nóis Solvando as peças ali, galera Ó Não, a bota é pra moer, patrão Aqui não é no Não é alisa, não Eu bota é pra Pra agarçar a boca do barrão, padrinho Galera, tirando o pega da peça aí, galera Acabei de tirar o pega da pecinha aqui Já Bem no altão aqui, ó Endastão aí O pega da peça Acabou de sendo tirado aí E aí E aí Obrigado.